No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. Comigo aqui na bancada, Secretário de Saúde de Guarulhos, Dr. José Mário, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Notaro, bom dia, Guarulhos, os seus internautas, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Secretário, vamos falar sobre a reabertura gradual das UBSs, é isso? Sim, já a partir do dia 8, agora segunda-feira que vem, desde quinta-feira passada, nós já estamos remarcando as consultas que ficaram represadas e que foram desmarcadas, as consultas eletivas. No início da pandemia, por motivos que todos sabem e por orientação do Ministério da Saúde, foram suspensas todas as consultas eletivas, todos os exames eletivos e todas as cirurgias eletivas. A princípio, as consultas eletivas e os exames eletivos já estão começando a ser remarcados. Lembrando a todos, por favor, a partir de segunda-feira, não estão reabertos as consultas naturalmente como era antes da pandemia. Nós vamos primeiro atender todos os casos represados, evidentemente tomando todos os cuidados para não haver aglomeração. Vou dar um exemplo banal. Um médico de 4 horas por dia, 16 horas semanais, que atende 16 consultas na sua jornada, a princípio vai atender 6 consultas. E assim, progressivamente, até que a gente atinja a nossa capacidade máxima de atendimento. Terminado esse represamento, nós passaremos a abrir, tanto de forma presencial, tanto de forma telefônica ou por aplicativo, as marcações naturais das consultas, seja nos UBS, nos CEMEGS, nos CAPES e também no CAMPED. Bom, aquele cidadão que tinha uma consulta marcada, ele deve aguardar? Ele vai, não, ele vai ser, já está sendo comunicado, evidentemente, dentro, nós estamos tomando o cuidado de não ser, para não ser, não cometer injustiças, dos primeiros que foram para os últimos que foram suspensos. Agora, uma pergunta, doutor José Mário, quem tiver um caso de urgência ou emergência agora? UPA, PAS e os nossos pronto-atendimento, os nossos hospitais, isso não mudou, a pandemia não mudou isso, as nossas UPAs estão funcionando, aliás, faço questão já de deixar avisado para você que a nossa, graças a Deus, a nossa famosa UPA Taboão, a antiga Pé-A-Paraíso, será inaugurada agora dia 30 de junho e será uma UPA normal, atendendo inclusive Covid, com toda a instrumentação necessária. Nós teremos leitos de UTI, não é? Não, leitos de UTI não, nenhuma UPA tem leito de UTI, as UPAs também atendem UTI, evidentemente, se pegar um paciente grave, ele vai ficar numa sala adequada, por exemplo, entubado, com respirador, até que ele seja transferido para uma UTI Covid dentro da nossa rede, seja estadual, seja na nossa rede municipal. Ok. Bom, eu quero aproveitar e falar sobre as máscaras, há uma notícia agora que a última licitação deu fracassada, é isso? Exatamente, é, fracassada é o termo correto, não deu deserto, porque você conceituou como nenhuma empresa tendo tido, seria deserto a maneira como ser fracassado, é, várias empresas entraram nessa licitação, foram dois grandes grupos, um grupo de empresas maiores, que foram 38 empresas, né, essas empresas pegam 75% das 450 mil máscaras, seriam 337 mil e 500 máscaras, e o grupo, isso por lei, toda a licitação, e um grupo de pequenas empresas e médias empresas que ficariam com o restante dos 25%, 112 mil e 500 máscaras. É uma coisa impressionante, fizemos de forma, por licitação, com edital, e olha que interessante, do grupo maior, o menor preço, o menor preço foi de 1,15 centavos por máscara, e o maior preço, 20 reais por unidade. Mas para vocês terem ideia, todas as 38 empresas, por inadequações técnicas das máscaras, em função de Anvisa, e por outras inadequações que não atendiam ao edital, todas foram reprovadas. Então, deixa eu me curtir. Do primeiro grupo. Eu errei, eu errei, ela não foi deserta, ela foi fracassada. Fracassada porque não atenderam as exigências da licitação. Exatamente. Ainda dentro desse grupo, nós, a gente despreza, despreza os últimos preços maiores, o maior preço foi de 4 reais. Não obstante, não pôde ser comprado em função de irregularidades, tanto técnicas, em função da máscara, que não era a máscara adequada da Anvisa, como irregularidades também na documentação e situações do edital. No grupo menor, de 31 empresas, o preço inicial de 1,19, 1,19, o preço máximo de 20 reais. Caramba. Agora, claro, nós desprezamos os preços máximos de 10 e 20 reais, o preço máximo foi de 7 e 20, ou seja, 1 real a mais do que o preço que nós pagamos das 300 mil máscaras em caráter emergencial de 6 e 20. Eu gostaria até de aproveitar a chance que você está me dando em falar das máscaras. Como o seu programa é um programa extremamente democrático, né, e eu sou um democrata convicto, a semana passada você entrevistou uma pessoa da oposição no seu programa, esta pessoa, sem falar o nome, mas comentou do secretário e, claro, sempre falando contra a prefeitura, o que é absolutamente democrático por ser oposição. Mas o que eu acho intolerável é a mentira. Mentir dizendo que tinha, à época, máscara por 1,80 e dizendo ter o amor que tem pela cidade e não apresentou essas máscaras para nós comprarmos, me desculpe, seja oposição, mas não minta. Mentir, papai do céu não gosta, papai do céu castiga. Outra coisa, essa mesma pessoa poderia ter entrado agora na licitação. Por que que não entrou? Por que que não apresentou por 1,80 para ajudar a cidade que esta pessoa diz que tanto ama? Outra coisa, essa pessoa que diz que tanto ama a cidade, mas que também tem uma relação importante até por residência em São Paulo, por que não criticou o prefeito Bruno Covas quando comprou, à mesma época que a secretaria comprou 3 mil, o Bruno Covas comprou 1 milhão de máscaras, 3 vezes a mais e mais um pouquinho, dá licença um minuto, do que nós compramos e pagou R$ 5,50. Eu não vi nenhuma crítica dessa pessoa, o Bruno Covas. Como também não tenho visto nenhuma crítica dessa pessoa ao governador do estado, João Dória, que comprou 3 mil respiradores a R$ 183 mil cada um e praticamente não recebeu nenhum. Também não estou vendo nenhuma crítica dessa pessoa de falar que o governador do estado não tem nos ajudado, mesmo com a nossa taxa de ocupação lá em cima, bem acima do que a cidade de São Paulo, com respiradores. Ela ama tanto o São Paulo e parece que ela tem um bom trânsito lá no Palácio dos Bandeirantes, deveria pôr esse amor em prática. Agora, por favor, faça oposição, mas não minta, seja honesta, faça oposição que tiver, é democrático, mas não venha a programa nenhum falar mentiras. Muito obrigado pela oportunidade. Secretário, como é que ficam agora as máscaras? Como é que o senhor vai resolver isso? Então, a partir de hoje, agora convido, inclusive, novamente a essa pessoa que entre, estamos nova licitação, só que mais simplificada, com apenas 4 dias para apresentar-se, nova licitação para outras empresas poderem tentar, claro que nós temos que fazer isso a toque de caixa, porque eu só tenho 45 dias de máscaras, daquelas anteriores na nossa utilização, uma boa oportunidade para essa pessoa nos ajudar com uma máscara de 1,80, desde que seja realmente a máscara adequada, se isso ocorrer e lamentavelmente houver, fracasso novamente, ou deserto, que no caso foi fracassado. Nós não teremos outra situação a não ser comprar emergencialmente. E só para esclarecer, essa pessoa é a Fran Correia, do PSDB. Agora, secretário, como é que estamos de UTI? As nossas UTIs nós estamos praticamente colapsados, tanto no Estado como na cidade. Estamos tomando, não agora, já há mais de duas semanas, várias providências para diminuir a taxa de ocupação. Evidentemente, nenhum de nós tem bola de cristal em função da... Continua havendo um crescente aumento do número de infecções. Lamentavelmente, também continua crescendo o número de óbitos na cidade, no mundo e no Brasil, como vocês todos estão vendo todos os dias. Foi um recorde de ontem para hoje no Brasil, 1.200, quase 1.300 óbitos. Entre esta semana e a próxima semana, deveremos ter mais 24 UTIs que nós estamos alugando da iniciativa privada. Todos os hospitais foram comunicados, todos sem exceção, mas alguns ou não podiam nos alugar, porque já estavam colapsados com a sua própria clientela. E alguns outros, em função da MP, da medida provisória 962, no seu artigo 4F, que flexibilizam certas situações para o momento, mas eles não flexibilizam certidões. Alguns hospitais nossos estão com certidões vencidas e que não conseguem, nesse momento, resolver. Por exemplo, devendo para INSS, para fundo de garantia, na hora de assinar o contrato, essa MP não flexibiliza a assinatura desse contrato. Eu entraria e colocaria o nosso prefeito em improbidade administrativa. Até a semana que vem, pelo menos mais 24 leitos. E já estamos correndo para, no máximo, em 7 a 10 dias, fazermos mais 10 leitos no nosso 3C Group, o que vai fazer 34 leitos. Isso será suficiente. E, claro, estamos aguardando alguma coisa do Estado também. O Estado, nós sabemos que tem leitos que poderiam ser reaproveitados no Padre Bento, mas nós não temos acesso a isso, teria que ser o Estado. Do mínimo, 9 leitos com pouquíssima coisa, principalmente respiradores, eles poderiam por isso para rodar também, como são os 40 leitos que temos no HGG. Claro que para serem utilizados pela população guarulhense. Mas um bom motivo para essa pessoa pedir ajuda para o governador, já que ama tanto a nossa cidade. O governo de São Paulo afirma que enviou verbas para Guarulhos. Sim, verbas foram enviadas, como o governo federal também, mas não o suficiente para isso. Eu estou me referindo, eu não nego, absolutamente, sim, enviou 17 milhões e alguns quebrados, que já estão sendo utilizados na pandemia. Eu estou me referindo a respiradores. Eu estou me referindo a 3 mil respiradores que foram comprados, muitos deles ainda. E aqui não estou acusando o coitado governador, não, como fomos acusados com as máscaras, não. O governador, a população, nós somos todos vítimas dessas empresas agiotas que estão nos explorando. Mas é claro que a oposição gosta de fazer uma politicalia nesse momento. O que que deu a sindicância das máscaras? Felizmente, como a própria oposição já sabe, mas não teve a coragem de falar isso até em rede nacional de televisão, é outra desonestidade, absolutamente ilibada. A nossa sindicância já está, já passou pelas mãos do secretário da Justiça, já está com o nosso, não é procurador, corredor-geral, o senhor, acho que, Taits, né? E ele deverá agora mandar o próximo passo, que é um rito, para o Ministério Público, porque nós não devemos nada a ninguém, fizemos tudo da maneira mais ilibada. O que que o senhor montou lá no HMU? Há novos leitos no HMU? Não, não, nós montamos apenas uma diferenciação entre Covid para não misturar a entrada dos pacientes. Ah, ou uma separação. Uma separação, que a gente está tentando fazer isso em todos os lugares para não haver contaminação, né? Nas nossas próprias UPAs estamos fazendo isso. Secretário, uma polêmica em Guarulhos que está me causando estranheza. Alguns dizem, ah, o Dória só mandou câmaras frigoríficas para Guarulhos. E eu tinha informação que essas câmaras eram alugadas pela Prefeitura. O senhor pode esclarecer? Sim, uma câmara que foi doada pelo Estado, pelo governador Dória, lá para a nossa Secretaria de Meio Ambiente, na parte de funerária, sim, foi o Estado. Serviços públicos. Serviços, perdão, perdão, serviços públicos, não é meio ambiente, serviços públicos. E a outra câmara que está instalada no Complexo 3 Segru, sim, é a saída da Prefeitura. Então, nós temos uma do Estado e uma da Prefeitura, e são necessárias. E são necessárias, evidentemente, são necessárias. Porque nós não podemos pegar, até que se faça o trâmite com aquele corpo, que ele tem que ser lacrado e já sai lacrado no local, infelizmente, né? É uma coisa horrorosa. São duas dores à perda e não poder despedir-se, como nós, latinos, estamos acostumados, né? A nos despedir do doente querido. Agora, secretário, na minha opinião, nós estamos flexibilizando mais em função da economia do que da medicina. Você sabe que ninguém tem essa receita, viu, Pedro? No mundo não tem. Se nós formos observar, é o mundo estar com esse problema. Nós vamos, talvez, ter essa receita retrospectiva. Prospectiva é muito difícil. É a responsabilidade de quem define, de quem decide, também enorme. E eu concordo plenamente com o prefeito Guti, que não pode ser feito de uma maneira isolada. Nós estamos muito interligados. Uma rua de Guarulhos, no outro lado, é a rua de São Paulo. Uma rua de São Paulo, no outro lado, é a rua do ABC, é de Mogi, em suma. Nós não podemos... E o vírus não vê fronteiras. Então, nós não podemos flexibilizar. Tem que haver uma comunicação, uma intercomunicação entre os prefeitos, o governador e assim por diante. Claro que a flexibilização tem que ter um início. Nós já começamos a flexibilizar, por exemplo, na área médica. Nós estamos, começando a partir do dia 8, a atender os casos que foram represados em relação à pandemia. A vida tem que retornar de alguma maneira. Claro que nós temos indicadores que, a qualquer momento, um passo que foi dado à frente, se necessário for, tomara que não, a gente volta o passo atrás em função de indicadores, como, por exemplo, taxa de ocupação, número de óbitos e assim por diante. Mas temos que começar alguma coisa, evidentemente, com muita prudência, com muito cuidado e com muita responsabilidade de empresários e da população. E nós sabemos, não vamos aqui tampar o sol com a peneira, a nossa população, onde eu me incluo, deixo isso claro, nós estamos muito acostumados a sermos mais voláteis com as coisas. Você pode olhar, você anda, não só agora, mesmo na parte, não só agora que se fala em flexibilização, você anda em vários locais de Guarulhos, é como se estivesse todo mundo em férias. Nós temos locais abertos, locais de pessoas sem máscaras, correndo à rua, e ninguém estava preparado. Não há fiscalização que dê conta. E, além do mais, nós não queremos ter nenhuma situação coercitiva, como aconteceu, por exemplo, e perdoe, vou declinar o nome, Araraquara. Aquela senhora naquela praça, isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. Nós não queremos isso, nós gostaríamos que as pessoas fizessem como estão fazendo na França. Na França, os bares abriram e recolheram novamente as mesinhas, que é o charme de Paris, dos bares franceses, né, parisienses, recolheram, porque não tem público. O público não está indo. Você, recentemente, no bastidor, falava comigo, se abrir agora, você que adora uma academia, eu não vou. Eu também não vou. É uma questão de consciência, né, é uma questão de consciência. Agora, nós não, né, para o brasileiro é tudo oba-oba, né. Eu também não vou no shopping, não, viu, pode reabrir, mas não vou, não. Agora, secretário, a questão da tenda, é tão polêmica a tenda ou o centro? É, eu até gostaria, não estou de, não é uma crítica, não é bem tenda, nenhum hospital, viu, que é feito de tendas, é um hospital de campanha completo, é um hospital que já atendeu desde o dia 27 de março, quando ele foi inaugurado a parte de triagem, já atendeu mais de 22 mil pessoas, 22 mil guarulhenses, Pedro Notaro. É um hospital que já atendeu mais de 300 pessoas que foram internadas e que tem um índice de cura de 82,6, que poucas UTIs. Eu só gostaria de entender o seguinte, afinal, qual é o custo daquele hospital de campanha? Porque alguns falam 2 milhões, outros falam 37 milhões, 38 milhões. Não, o custo é maior, porque ali envolve várias situações, né, ali envolve parte médica, é uma coisa, ali envolve hospital em si, é outra situação, ali envolve aluguel de tomografia, é outra situação, ali envolve um terceirizado que tem, só para você ter uma ideia, nós já fizemos mais de 20 mil exames bioquímicos, tem um laboratório lá dentro, de hemograma, de glicemia, de ureia, de creatinina, TGO, TGP, e aí eu daria centenas de exemplos, como se fosse um laboratório, fleuri, assim por dentro, que nós vamos fazer os exames, lá tem dentro do exame. Ali envolve toda a parafernália, que aí, claro, é um bloco só de contrato, ali envolve a câmera frigorífica, então, são vários, ali envolve a alimentação dos profissionais, são vários contratos diferentes, que com certeza absoluta, se nós somarmos tudo, chega perto de 34 milhões de reais para os 4 a 6 meses que ele está preparado para atuar. Agora, por favor, esclareça, porque muitas pessoas que vão até lá o hospital de campanha, elas chegam lá esperando ser testadas. Então, essa é outra coisa que, por mais que a gente venha falando, e é claro, eu não posso nem culpar a população, porque por mais que um programa como o teu, que tem uma expressiva penetração popular, por mais que a gente coloque na nossa mídia escrita, nós não temos uma mídia aberta para nós chegarmos rapidamente a toda a população. Lá não é um hospital de testagem, lá é um hospital de atendimento médico. Se o indivíduo estiver com um quadro clínico, quando ele passa na triagem, seja na triagem drive-thru, seis carros simultaneamente, seja do outro lado, que o hospital fica no meio, drive-thru aqui, hospital no meio, do outro lado a parte ambulatorial com uma ampla sala de espera, com toda a separação necessária entre um paciente e outro, seja nessa triagem pedestre, se a pessoa estiver com um quadro clínico, que necessite ser, passar em consulta e fazer exames, inclusive testagem, e não é só testagem, faz tomografia também, será feito. Agora, a pessoa pensa que está com febre, um pouco de dor, ele quer ir lá fazer o teste, isso não existe, gente. Primeiro que nós não temos nem o Brasil, e Guarulhos está inserido no Brasil, nós não temos condição econômica de fazer isso. Há qualquer gripe, há qualquer resfriado, há qualquer dor no corpo, e seria um erro técnico, porque se você não estiver com um quadro clínico, realmente de Covid, e que você esteja pelo menos no terceiro dia de quadro clínico, mesmo o melhor dos testes, que é o PCR, que é aquele da mucosa nasal e a orofaringe, ele vai dar negativo, geralmente é do terceiro dia para frente. E um teste desse, praticamente a preço de custos, para a prefeitura, ele fica R$ 260,00 um teste. Vocês já imaginaram? E claro, quando eu falo para a prefeitura, eu falo para nós, sociedade, porque o dinheiro é nosso. Secretário, a Maria Josefina Macedo Roca me lembra de uma pergunta que eu fiquei de fazer. Ainda bem, obrigado, viu, Josefina? Eu tenho observado que a taxa de letalidade no Brasil e no Estado está em média de 6%. E a nossa em 9%, tá. 9% ou 10%? De 9% a 10%, eu explico. Na realidade, nós temos um cuidado que muitas vezes, até mesmo para não assustar tanto outros locais, não é uma crítica da minha parte, mas é um fato. Outros locais, às vezes, utilizam o global de infectados, mesmo não tendo a notificação confirmada. Nós não. Nós usamos as notificações confirmadas. Se nós formos usar o global, claro que a nossa taxa cai para 5%, para 4%, como de todo mundo. Nós só usamos as notificações confirmadas. Claro que a nossa taxa aumenta, vai para 9%, 10%. Mas os jornais, a grande imprensa, tem se referido aos confirmados, então eles não estão... Não estão, não. E não é só lá. E não é só os jornais ou não. Porque você há de conviver comigo que jornal, como papel, aceita tudo também, né? Microfone aceita tudo, jornal também aceita tudo. E essa subnotificação, ela é mundial. Ela não é só do Brasil, ela é mundial. A subnotificação existe nos Estados Unidos, no país mais rico do mundo, no país onde nós temos o maior número de... E com certeza esses óbitos que passaram de 100 mil, são muito mais do que isso, porque lá também é subnotificado. Mas é a pior medicina pública do mundo também. Só que mesmo sendo a pior medicina pública, eu gostaria de dar esse adendo para nós. Nós, brasileiros, que ainda somos muito pobres, temos que lembrar o seguinte. No Brasil, o investimento no SUS, que no papel é a melhor medicina, como existe no Canadá, na Inglaterra, 400 dólares per capita ano. Ou seja, o Brasil investe em cada um de nós, no máximo com o dólar de hoje, 6 reais por cada um de nós per capita por ano para atender durante o ano inteiro. Estados Unidos, que não tem um SUS, que lá tem muita gente que morre sem assistência médica se não tiver dinheiro, 12 mil dólares per capita ano. Europa, em média, 5 mil dólares per capita ano. Nós, tupiniquins, temos que conseguir com 400 dólares per capita ano, dar conta de toda assistência médica. Olha, nós estamos bons para mágico, viu? Algo a finalizar, doutor José Márcio? Só agradecer o espaço, agradecer a atenção de todos, e novamente dizer que não tenho nada, absolutamente nada contra ninguém, muito menos contra oposição. Mas eu desejaria que a oposição nossa fosse um pouco mais sincera. E só relembrar, mentir faz mal à saúde, papai do céu não gosta e papai do céu castiga. Fete 36, produção. Rápido intervalo. Afinal düşünce aí. Fete 36, 2, 3, 3, 4, 1 Fete 36, 2, 1... E aí? ALEANDRO?